Amiga Maledita é o relato. Oi Ana e Matheus, quero contar um relato de uma amiga maledite e não gostaria de ser identificada. A gente nunca identifica ninguém, ok? Todo mundo é fulana e fulano aqui. E a gente sempre pede para que vocês troquem os nomes também. Bem, a minha história é recente, ocorreu no final do ano passado e hoje eu tive coragem de contar. Quem sabe possa ajudar meninas que estejam na mesma situação. Era muito amiga, como irmã de uma garota, agora eu não sei, ela não falou que os nomes estão trocados, né? Tem que avisar, gente. Eu vou trocar o nome aqui, mas por favor, troquem os nomes e avisem que os nomes estão trocados, senão eu não tenho como saber se você trocou ou não os nomes, tá? Então... Então eu não sei, mas vamos lá, vou colocar o nome de Maria ou ela é a Maledite, eu não sei. Sempre troquem os nomes e avisem, os nomes estão trocados, tá? Bom, eu era muito amiga, como irmã de uma garota chamada fulana. Viramos amigas na faculdade ainda. Eu era estudante de turismo e ela de enfermagem. Foram anos de amizade até ela se revelar uma cobra. Tudo aconteceu ano passado. Estava no final de um relacionamento e gostava bastante de um outro homem. Vivia aquele momento de turbulência, sabe? Pois era quase um trio amoroso e todo mundo palpitava nos meus ouvidos. No meio disso, fiz amizade com o fulano, que passei a considerar como um irmão, a ponto dele orientar as minhas finanças. Ele era economista. E eu vi no fulano uma chance de apresentar para minha amiga e irmã a fulana, que não namorava fazia muito tempo e um amigo próximo a nós comentou que ela estava querendo se acertar com alguém. No entanto, para mim, ela nunca dizia nada do tipo. Apresentei o fulano para a fulana e ele a adorou. Então, amou minha amiga e ela fez maior graça, maior doce mesmo, sabe? Eu fiquei até sem graça e não insisti mais. Ah, ele gostou dela, mas ela fez com doce. E eu fiquei até sem graça, nem insisti mais. Aí que ela começou com as atitudes, sabe? O fulano era muito próximo a mim, só que sempre foi só amizade mesmo. Bem intensa, mas só amizade. E ela que nunca gostou do meu atual namorado. Nessa altura, estava tudo bem comigo ainda. Então, começou a empurrar realmente para que morasse junto. Então, ela começou a empurrar realmente para que morasse junto com o Beltrano e tudo mais. Quem é o Beltrano? É o namorado atual? Era o namorado? Na época? Ou não sei. Era uma atitude estranha. Até minha amiga de infância. Bom, gente, os nomes devem estar trocados, né? Ela está querendo trocar tudo aqui. Ela não ia deixar os nomes verdadeiros, acho, né? É muito nome, vocês têm que avisar, por favor. Enfim, vou falar os nomes aqui. Não, não vou falar. Porque começa a ficar confuso. Para eu ficar trocando, eu mesmo vou me confundir tudo aqui. Ah, cadê? Peraí, me perdi. Então, ela começou a empurrar para que eu morasse junto com o Beltrano e tudo mais. Atitude estranha. Até a minha amiga de infância, a ciclana, falava que aquilo não era normal. A fulana começava a falar que o fulano combinava comigo pelo nosso jeito de ser, que não estava afim dele e tal. Mas ela adorava criar uma intriguinha entre nós. Tanto que o meu namorado começou a cismar com o fulano. Resultado, a fulana começou a fofocar que o fulano gostava de mim. E o clima estava péssimo àquela altura. E como quem não quer nada, a fulana chamou o fulano para sair e eles ficaram. Namoraram. Então, a fulana comentou que o fulano estava conversando com a ex-namorada. E ela armou uma situação que me envolvesse no meio. E pela primeira vez, o fulano brigou feio comigo. Dizendo para não cuidar da vida dele. Para deixá-lo em paz. Depois dessa, eu fiquei totalmente na minha. Só que o fulano já era bem apegado a mim. Me procurava para conversar. Ele procurava comigo. Ele se preocupava comigo por conta do término do meu outro relacionamento e o novo relacionamento. Fazia questão de cuidar, de proteger. Perguntar a respeito de fazer nova faculdade e tal. E se oferecia para ajustar as minhas finanças. Porém, da minha parte, eu mantinha um limite. Foi no Natal o estopim. O fulano comprou o mesmo presente para mim e para a fulana. E para piorar, o presente de Natal que ela deu, o fulano gostou, mas ok. E o meu, que era algo super simples, ele fez uma festa de alegria. Porque eu consegui acertar o gosto dele. Teve uma vez que ele estava com a fulana e passou a madrugada toda me enviando SMS preocupado se eu voltaria para o meu ex. Pois tínhamos combinado o encontro, que foi até tarde. E aquilo foi horrível, sabe? Apesar dele ser todo meu protetor, ele mantinha um bom humor comigo e com ela ele era sempre sério. Uma vez briguei com ele porque o fulano deu risada. Briguei com ele porque o fulano deu risada com o comentário da fulana. E eu não gostei daquilo. Mas deixava a fulana encucada. Eu estou confusa com esse relato. Só que ela jurava para mim que estava tudo bem. Da minha parte, nunca houve interesse nenhum. E acredito que da parte dele também não. Do que, gente? Estou confusa. A Daniele uma vez chegou a ser grossa comigo falando que... Ah, já falei, está vendo? Ah, também deve estar tudo trocado. Falando que o fulano nunca falava de mim, que nem lembrava que eu existia. Isso tudo porque reclamei com ela do fulano ficar mandando mensagem a rodo enquanto estava com outra pessoa. Mas o fulano era meio abusado mesmo. Ele ficava stalkeando o meu ex, o meu atual e a ex do meu atual, preocupado comigo. Não é preocupação demais? Não sei. E era isso que eu via preocupação de irmão. Às vezes ele estava final de semana com ela e ficava mandando recado para mim, querendo conversar. E eu sempre me comportei normal. Aí depois disso já viram, né? Dia 26 de dezembro a fulana fez uma fofoca imensa para o fulano. Contou algo muito íntimo e pessoal meu. E sabe o porquê disso? Porque ela achou que eu e o fulano tínhamos ou algo do tipo. Tínhamos algo do tipo. Gente, não estou entendendo. Felizmente, fiquei sabendo disso dois dias depois e eu mandei todo mundo se ferrar. Eu não aceitaria mais a amizade dela e nem queria mais confusão sendo amiga do fulano. Cortei conversa. Porém, confesso que fiquei magoada por muito tempo. Um amigo nosso em comum tentou reaproximar nós duas, mas a amizade acabou. A garota teve a capacidade de contar algo íntimo meu, pessoal de anos atrás, que me machuca muito. Só para poder me machucar. Isso não é amiga. Isso é maledite. Contei o que aconteceu para outra amiga e ela deduziu isso tudo que eu relatei. Pois até o momento eu não havia entendido o motivo daquela traição sem sentido. Quis apenas passar meu relato para frente e dizer que as maledites estão por toda parte e por bobagem estragam amizades de anos. Mas essas amizades de anos eram muito boas, porque se a pessoa já tem esse tipinho de índole... Eu não dou... sei lá. Não é uma coisa para ser sustentado com uma pessoa desse jeito, sabe? Que você já está percebendo, às vezes, que ela é amiga, mas é amiga mesmo. Ou, né, para dar essa... fazer isso. E outro? E o fulano aí? Não é preocupação demais? Certeza que ele não gostava de você e estava na friendzone? Mas, no fim, aqui, a maledite foi amiga no fim. Ela foi maledite no final. Eu não entendi direito. Eu achei que ficou um pouco confuso. Eu não entendi aonde que estavam chegando as coisas. Meio colados, meio... Mas tudo bem. Tomem cuidado, pessoal. Porque tem gente que, às vezes, quer resumir tanto a história, que come pedaço da história. E aí fica sem sentido, entendeu? Tem que ter uma ligação de uma coisa para a outra. Tá? Para a gente... No início, eu não estava entendendo nada. Agora, eu estou como se eu estivesse no início. Ai, ai. Então, eu estou entendendo. É porque começa assim, ó. Fala uma coisa e põe um ponto final. E fala outra coisa que pula. Você fala, mas peraí. E aquilo lá que você acabou de falar? Qual que é o desfecho daquilo? Já pula para outra coisa? Já pula para outra coisa? Já pula para outra coisa? Porque, às vezes, na cabeça da pessoa, ela sabe o que aconteceu. Ela sabe a história. Mas, na hora de passar, ela começa a resumir e cortar tanta coisa que a gente não entende o que aconteceu. Então, tem relato que dá para ser resumido. Tem relato que precisa colocar uns... Uma ligação entre uma coisa e outra ali. Para a gente poder compreender a situação, né? Mas, tudo bem. Está ok.